E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Especial esse vídeo aqui porque é o meu inventário completo de skins de CSGO. Essas skins eu tenho colecionado principalmente por serem raras, caras e estarem valorizando bastante. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco dos meus lucros, quanto vale o meu inventário hoje, se é o meu maior inventário do Brasil. Vou mostrar todas as skins que eu tenho, abrir o jogo com vocês, falar o preço, dizer aí quais são as minhas preferidas. Então deixa um like porque esse aqui é um vídeo bem especial mesmo. Eu preparei esse inventário com carinho para que ficasse legal para nós aproveitarmos ele. As gameplays de fundo do canal ficam muito maneiras quando eu uso as minhas skins, eu gosto bastante. Então sem mais enrolação, deixa um likezão aí enquanto passo a intro para ativar o algoritmo aí no meu canal e vamos que vamos, o meu inventário completo no CSGO. Pessoal, vamos lá então, tem muitas skins aqui que eu sou apaixonado por elas e eu vou explicar para vocês aí cada uma das minhas skins do meu inventário por ordem cronológica, as mais antigas para as mais novas. Mas antes eu só vou mostrar os meus agentes porque eu peguei esses aqui bem recentemente. E uma curiosidade, eu já comprei eles com os adesivos, ali na verdade tinha uma patch, né? Os patches aplicados, então eu comprei o Rick Sal com 3 crowns, que eu acho maravilhoso esse patch. E eu comprei o Sir Blood Miami Daryl, que é para o lado TR também com os 3 crowns. Esse daqui é um dos melhores agentes, vocês vão entender porquê, em game ele é fantástico. O Sir Blood Miami fica muito irado por causa dessa pulseira dourada e do relógio dourado. Fica muito legal esse agente em game, tá ligado? Pô, é o meu preferido para o lado TR. Ah, e já que estamos vendo as luvas, vamos conversar já então sobre as minhas luvinhas Super Conductor. Essa daqui não é Factor New, eu comprei praticamente a melhor Super Conductor que eu consegui encontrar. O float dela é quase Factor New, ela é Minimal Air 0.07 e ela não tem praticamente nenhum defeito. É a luva mais clean, assim, que eu encontrei de verdade no mercado da China. Ela é melhor do que muitas Factor New e eu comprei para usar com a minha faca, que já já eu mostro. Nessa luva aqui eu paguei R$25.000. Já do outro lado, o lado CT, é onde eu uso aqui a luvinha vermelha. Aqui a história já muda um pouco, tá? Essa luva aqui é cara para dedéu, porque ela é hashtag 1, top 1. Ela é literalmente Max Head, é o Tier 1. Só existem 4 ou 5 patterns, dependendo de quem considera isso. Eu considero só 4. Um desses patterns é o 458, que é o pattern aqui da minha Crimson Kimono. E ela é Minimal Air. Existem apenas 9 ou 10 luvas com float bom Max Head. Essa daqui é uma entre 10, é uma luva sensacional. Hoje o preço de mercado dessa luva aqui é R$150.000. Essa aqui é insana demais. Passando agora para a minha USP, já que a gente estava do lado CT, para combinar com a luva Crimson Kimono, eu tenho essa USP Cyrex. Existem apenas duas USP dessa no mundo, com esse craft de 4LGB Gaming Holográfico, um adesivo hoje que custa aproximadamente R$40.000. O float dessa skin é sensacional, 0.000. E entre essas duas USPs que existem, a minha tem o melhor float. R$60.000 hoje o preço dessa USP, levando em consideração aí, os stickers estão aproximadamente R$40.000. O preço dela sempre foi perto aí de 1.5 sticker. Então R$60.000 é o preço que essa USP custa e ela combina demais com a luvinha vermelha. Já que no lado TR eu tive uma escolha diferente também, foi aí 4X, 4 holográfico de 4 2014, obviamente, né? Porque é o que eu gosto pra caramba. E essa aqui é a minha Glock, galera. Eu estou com uma Glock Fade com 4 dignitas holográficos. A Glock é 100% Fade. Ela é absurda. É, na minha opinião, uma das Glocks mais bonitas, porque esse adesivo aqui é sensacional e ele combina muito com o Fade da Glock. O preço dela hoje é R$190.000. Essa daqui eu não vendo por menos do que isso. Tipo, é muito exclusivo, existem pouquíssimas. São apenas 8 dessas Glocks aqui que foram craftadas no mundo, sendo que algumas estão banidas. Eu tenho 3 skins souvenirs que eu gosto bastante, que são essa UMP Blaze com adesivo da LG Gaming, da Navi e do Fear. Essa skin aqui não tem preço. É uma skin que eu amo, tá ligado? Pô, na Vita Top 1, a LG Gaming é meu time favorito do coração. Adesivão do Fear, não tem preço. Essa daqui eu não vendo, é minha. Assim como também a Galil Cerberus, da LG também, e do Codizera. E essa MP9 Hot Hot, que eu tenho que mostrar em game, porque ela é sensacional. Essa MP9 aqui, ela é sensacional. É a MP9 mais irada que existe, na minha opinião, pro CSGO. Mano, top, top pra caramba, olha isso. Aí vamos falar de M4-1S, né? Eu comprei essa M4-1S aqui, a Printstream, porque ela é sensacional. É a M4-1S mais bonita que eles já lançaram aí no CS. E essa daqui, ela tem algumas coisas especiais. Paguei R$5.000 nessa M4-1S Printstream, porque ela é Stash Track Factor New com float 0.008. E ela tem quatro adesivos aplicados ali, que é o adesivo Half Bar. Eu acho muito massa essa combinação. Fica muito bom o contraste dela com a minha USP, porque a USP também é branca, vermelha, preto, whatever, né? Tem mais preto na USP, tem menos preto aqui na M4-1S. Eu acho que a combinação ficou fantástica. E como a M4-1S tá no meta, essa daqui é a skin, né, que eu tô usando aí pra ela. Meio que no impulso, eu acabei comprando essa Icarus Fel também, 0.00. Aproximadamente R$1.000. E eu vou usar essa daqui pra gameplays de fundo, porque eu acho que fica muito bom. No caso, a minha ideia pra Icarus Fel é usar com a minha outra luva azul, né, a Super Conductor, porque fica um show, cara. Combina perfeitamente, na moral. A próxima skin que eu vou mostrar pra vocês é a minha Desert Eagle Blaze. Essa é muito rara. Ela tem um Eye by Power holográfico na melhor posição, que categoriza ela aí como uma Flamethrower, como se fosse um lança-chamas. Existem apenas seis Jiggles no mundo, com um Eye by Power holográfico aqui na melhor posição. E a minha é a mais cara de todas, porque além do Eye by Power, ela também tem o Dignitas aqui embaixo. E um Float de 0.01. Essa skin eu comprei há quase dois anos atrás por menos de R$20.000. E hoje ela custa R$70.000. Uma valorização absurda. E eu acho que fica muito legal esse combo, porque eu também tenho a Glock com os Dignitas. E o Dignitas aqui no handle fica animal. Agora, já que estamos vendo aí Eye by Power, já vamos passar pra minha Dragon Lore. Essa daqui é famosíssima, né? A Dragon Lore com o Eye by Power holográfico ali no scope. Pô, eu sempre gostei demais da Dragon Lore. É uma das ops mais tops, sem dúvidas. Quando tem ali um Eye by Power no scope, ela valoriza demais. Essa Dragon Lore é uma das melhores do mundo em questão de float, porque ela é 0.01. E com o Eye by Power holográfico no scope, o preço dela passa aí pra aproximadamente R$180.000. Uma alpe muito linda que na época eu paguei R$50.000. Aproximadamente 20 meses atrás. E aí pra ficar o kit enjoado, do lado TR tem a Medusa com o Titan. Essa alpe é sensacional. Ela é muito rara. Se tratando de alpe Medusa com um Titan no scope apenas, existem só três. Essa daqui é muito, muito, muito bonita. É uma skin absurda. R$180.000. Eu gosto demais dessa alpe. Eu só troco se for por uma com quatro Titans. O float dela também é bom. É 0.02. E ela combina bastante, porque a cor aqui da Medusa, a cor da alpe, bate com o Titan. E agora tá na hora de mostrar aqui no inventário a skin mais louca. Na real não é a skin mais louca. É a segunda skin mais louca do meu inventário, eu acho. Que é essa K47 aqui com quatro Titans. Essa skin, ela é única no mundo, tá? Existiam duas com o float bom igual essa. Mas a outra foi banida esse ano. Então essa pode ser realmente uma única skin. Porque a outra tinha também esse float de 0.17 e foi banida, acreditei ou não. Ela é uma skin que tem assim, uma expressão de congelada, tá ligado? Frozen. E essa combinação da AK Headline com os quatro Titans é sensacional. Eu tinha uma AK Headline com quatro Ibuy Powers, só que eu sou apaixonado nos quatro Titans. Eu acho que fica insano dentro do jogo. Particularmente, eu acho que é um dos crafts mais doidos do jogo. Assim, combinar azul com vermelho. Tipo, a Raul com quatro Titans. Só que eu sempre sonhei em ter essa AK. E eu comprei ela esse ano, porque eu quis realizar esse sonho. E, pô, eu fiquei muito feliz de conseguir pegar uma skin que eu tava afim. Só que logo depois de comprar essa, me apareceu outra AK que eu não consegui resistir. Só pra falar o preço dela antes de partir pra próxima. 200 mil reais aqui. Levando em consideração que ela tem quatro Titans. E esse foi o preço que eu paguei. Ela ainda não valorizou. Essa daqui eu não vou nem rolar, tá ligado? Eu comprei uma AK Vulcan com quatro Titans. Ela é Vector New Statue Track. E ela custa 780 mil reais. Foi a maior doideira que eu fiz no ano. Cara, eu vou contar uma história pra vocês que é o seguinte. É uma história real, não é mentira. Eu vou provar agora, inclusive. Há um tempo atrás, nesse ano de 2021, eu decidi que eu ia terminar o ano com a skin mais foda possível. Pra AK-47 que eu pudesse comprar. E eu coloquei isso como alvo. E, inclusive, coloquei um wallpaper no meu computador. Que era exatamente esse wallpaper aqui. Eu já tava sonhando com essa AK fazia mais de um ano. Apesar de eu estar bem contente com a minha headline com 4i by Paris. Eu não tava satisfeito. Eu queria a Vulcan. Quando eu peguei essa AK aqui, eu achei que já tava endgame. Porém, meus amigos. Essa AK aqui que vocês vão ver agora foi um sonho real... Essa AK aqui que vocês estão prestes a ver foi um sonho realizado. Que skin sensacional. Pra essa daqui, eu não tenho palavras. O valor dela, realmente, não tenho o que dizer. É muito alto. Porque se trata de uma skin muito exclusiva. Em Factory New Statistrack existem apenas 6 no mundo. Com o float muito bom aqui de 0.01. Adesivos perfeitos. Nada arriscado. Stat track. Não existe coisa mais louca do que essa AK. Eu gosto muito da AK porque até mesmo no escuro, ela fica bem maneira. Os Titans refletem ali. E, na luz, tipo... É sensacional, cara. E aí, pessoal. Depois que eu comprei a Vulcan com 4 Titans. Aí que eu pirei o cabeção. E vamos pra segunda maior loucura desse ano de 2021. Que é a minha nova faca. Carambich Blue Jam Pattern 442 Top 3 do mundo. Esse pattern. Ele só perde pro 387 e pro 888. 442 é o terceiro melhor pattern de faca Carambich Blue Jam do mundo. E essa daqui é sensacional. Paguei nessa faca 410 mil reais em criptomoeda. Por isso que eu falei que foi a segunda maior loucura do ano. Essa faca tem uma história por trás dela também. O antigo dono dessa faca era brasileiro. Era o Gui 4TW. Vocês devem conhecer ele. Ou o Guilherme Teixeira. Na época que ele tinha essa faca, ele era o colecionador com inventário top 1 do Brasil. E ele já tinha me oferecido uma vez essa faca por aproximadamente 100 mil reais. Isso dois anos atrás, é claro, né? Agora, dois anos depois, eu comprei essa faca pelo quádruplo do valor, praticamente. Porque o dólar subiu muito e a faca valorizou demais também. E com isso chegamos aí no fim do meu inventário. Somando um pouco mais de 2 milhões de reais em skins. A maior parte do dinheiro tá aqui na AK Vulcan e na Carambich Blue Jam. Elas juntas custam 1 milhão 190 mil reais. Então, realmente, metade do meu inventário tá nessas duas skins. Porém, tem um motivo. Só existem 3 Carambich Blue Jam 442 no mundo e 6 AK Vulcan. São skins raríssimas, são skins exclusivas. Elas não vão cair de preço. Então, fechando o inventário de 2021 com esse valor aí que tá aparecendo na tela em skins de CSGO. E o alvo pro ano que vem é dobrar no mínimo. Porque, eu vou falar a real pra vocês. Esse ano, só com skins de CSGO, eu lucrei mais de 1 milhão de reais. A maioria das skins que eu comprei aqui valorizaram muito. Algumas chegaram a triplicar em 20 meses. Outras chegaram a apenas dobrar em um ano. Todas valorizaram demais. Algumas foram embora. Outras ainda estão no inventário. O que importa é que eu tô fazendo dinheiro render. E, ao mesmo tempo, tô me divertindo demais e produzindo conteúdo pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Fudo no meu coração. Porque eu amo fazer esses vídeos aqui de inventário. O foco não é causar inveja ou qualquer coisa do tipo. O foco é inspirar vocês. Antes de ver o próximo vídeo aqui no canal, deixa aí no comentário qual skin você mais gostou. E é isso aí. Um abraço. Falou!